Oi gente, tudo bem? Começa aqui, agora, a prova de pantalhinha de carnaval. Música Gente, se vocês ainda não estavam sabendo, o dia 3 de março tem a estreia nacional de apaixonados do filme. Uma história que promete que vai contar a história de três casais que vão se apaixonar e se conhecerem no carnaval. Essa história vai ser massa. Vocês não podem perder. Dia 3 de março tem todos os cinemas do Brasil. Uma história excelente, um elenco top. Não percam. Música Galera, vocês já estão torcendo para alguma escola de samba do Rio de Janeiro? Eu já tenho a minha Grande Rio, a minha eterna paixão. Esse ano, a Grande Rio irá falar sobre a cidade de Santos. Sobre os grandes isos de Santos, Neymar e Pelé. E tem a melhor rainha de todas, Paloma Bernardi. Você não pode perder. Dia 7 de fevereiro, a quarta escola a se apresentar. Se você não vai estar lá na Sapucaí, fique ligado na telinha da Rede Globo. Gente, eu espero que todos vocês tenham gostado dessa santa liga de carnaval. Tenha manchado o nosso bate-papozinho aqui. E agora é esperar um próximo vídeo. Se você gostou, dê um like aí. Se você quer comentar alguma coisa, deixe seu comentário aí. E siga nas redes sociais que vai aparecer agora, no final do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Bom carnaval para todos vocês. Música Não, gente, peraí, peraí. Eu voltei para lembrar vocês. Dia 7, quarta escola a se apresentar. Grande Rio, vai Grande Rio. Torçam todos, Grande Rio. Tchau, gente.